Boa noite. Olha, realmente é um sonho o que está acontecendo aqui, não é verdade, Breno? Conseguir unir pessoas tão especiais como o nosso querido Jason, que eu conheço há mais de 20 anos, a Bean, a Roslyn, que eu conheço essa história lindíssima dela, a Lamartine. E a minha pergunta é para o Jason. Eu gostaria que o Jason conversasse um pouco, falasse um pouco do business as mission em países não alcançados. Como é que funciona isso? E como nós, brasileiros, podemos estar trabalhando junto com o business as mission em países como a Índia, a China, Nepal e assim por diante? Muito bom, muito bom. Amei essa pergunta. Te pago depois, tá? Eu vivo em função dessa pergunta. Eu vivo em função da solução de como é que nós vamos evangelizar 7 mil povos não alcançados. Nós temos esse privilégio como igreja de evangelizar os povos que ainda não foram evangelizados. E como eu falei antes, essa questão de como é que nós vamos entrar em países que não quer gente, não quer missionário. Como que nós vamos ser relevantes e trazer o poder na sua totalidade do evangelho? É através dos negócios. Então, como que a gente faz? Primeiro, nós estamos buscando profissionais de verdade. Não vamos... Desculpe, gente, quando eu falo assim. Existe a possibilidade de pegar um missionário convencional e pensar, tá, você vai ter que aprender a fazer negócios e vamos mandar você. Péssima ideia. Às vezes dá certo, porque missionário é pioneiro. Empreendedor, às vezes. Mas muito melhor seria olhar para o resto do corpo de Cristo. 99,99% que não são chamados para o ministério de tempo integral, tipo igreja ou missionário convencional e falar, você já sabe fazer negócios. Então, vamos preparar você, que é mais fácil, que já sabe fazer missões, desculpe, negócios, vamos preparar você para ser empresário num contexto transcultural. E olha o tamanho dessa força missionária que nós temos. Todos nós, basicamente, de alguma forma, através das profissões, podemos ser missionários. Acho que mais tarde eu vou contar um pouquinho sobre um exemplo ou eu conto agora. Mais tarde. Você manda. Mais tarde. Mais tarde. Eu acho que vai ter uma oportunidade. Vou contar agora. Não. Não consigo resistir. Exemplo. Acho que esse exemplo, estudo de caso, vai encorajar todo mundo a entender também o que nós estamos falando. Pense num país bem grande, não alcançado na sua totalidade, China. Um amigo meu, pioneiro de Businesses Mission, mais velho que eu. Ele fez mestrado em divindade. Oh, oh, oh. Estudioso, divindade. Foi lá para a China. Fracasso. 100% fracasso. Ele não conseguiu fazer nada. Ninguém queria ouvir ele. Ele não foi relevante. Depois de dois anos, voltou para o país dele. Ele pensou, o que eu faço agora? E Deus falou, faz o que você já sabe fazer. Opa, mas eu só sei fazer negócios. Pois é. Então, ele volta para a China, começa a abrir empresas. Nessas empresas, ele está, de forma completamente natural e orgânico, evangelizando e discipulando. E esses chineses começam a conhecer Cristo na empresa. Eles têm cultos na quarta-feira, durante almoço, porque não tem prédio, não tem domingo, mas sim, na empresa, na fábrica. e alguns deles, um exemplo específico, chegam um dia e falam, boss, chefe, eu vou me demitir. Mas como assim? Não, eu quero ir para a minha cidade e fazer a mesma coisa que você fez aqui. Uau. E o boss falou, op, 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 espera aí, nós vamos juntos. Você não vai sozinho. Nós estamos juntos. E eles começaram a replicar a plantação de igrejas através das empresas. É muito importante a gente ouvir isso aqui, do João, porque é novo para nós no Brasil. A gente, eu mesmo sou um missionário que trabalho com empreendedorismo, e quando você explica, muitas das vezes as pessoas pensam, pastor André, que você deixou de fazer missão, mas você parou de fazer missões? Agora você abriu uma empresa? E é interessante você ver isso mais acelerado, lá na China, num contexto onde as coisas já aconteceram, e ver que a gente pode fazer o mesmo. Como é que o Júnior, Luiz Abrantes Júnior, está fazendo no sertão? É algo incrível, plantando empresas e naturalmente plantando igrejas. É algo incrível isso, fantástico.